25 de março que a Bíblia concebeu 25 de dezembro que o dia do Cristo nasceu Música O céu encheu de luz, vem descendo a sando, vem do verbo e vinho e a vida do Senhor Música A Bíblia se prepara para ser mais doelinho e a vida do Senhor, vida do verbo e vinho Música A Bíblia respondeu, sou escravo do Senhor, é a seu pela cabeça, recebeu com grande amor Música Achei a de graça, eu esperei tão fiel, com a senhora convosco, bendito seja mulher Música 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 Música